Livre para todos os públicos. Bom dia, com alegria, bom dia pra você e pra mim, bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim, bom dia, com alegria, bom dia pra você e pra mim. Bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim, batendo os pés, batendo as mãos e cantando essa canção, bom dia, com alegria. Bom dia, criançada, tudo bem com vocês? Bom dia, tia Joselma. Bom dia, tia Moni, bom dia, crianças. Eu espero que estejam todos bem, que estejam continuando se cuidando com os protocolos de segurança, usando a máscara, lavando a mãozinha sempre com água e sabão, usando o nosso álcool em gel, que é o nosso companheiro, se puderem levar pra onde vocês forem, não é mesmo, tia Joselma? Porque tem que ser cuidadoso, as bolsas, o álcool em gel, a máscara, tudo isso é muito importante, para que estejamos sempre muito saudáveis. E hoje, pra iniciarmos a nossa aulinha, nós iremos fazer a nossa oração. Vamos fechar os olhos, juntar as mãozinhas e agradecer. Papai do céu, muito obrigada por este dia de hoje. Que tu me conceda saúde, saúde para todas as crianças, para as professoras, para o nosso mundo inteiro. Muito obrigada por tudo, hoje e sempre. Amém. Amém. Então, criançada, o nosso tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre quem, tia Joselma? Nós iremos falar sobre as cores. Isso mesmo. E vocês já perceberam que ao nosso redor, nós podemos encontrar muitas cores, né? Tudo é muito colorido, não é mesmo, tia Joselma? O céu, o azul do céu, o verde das plantinhas, não é mesmo? O que mais? O amarelo do sol, a cor dos nossos cabelos, dos nossos olhos, da nossa pele, dos animais. Então, em todo canto nós encontramos cores e essas cores aqui deixam tudo mais colorido, mais animado, não é mesmo? E nós, para começarmos a nossa aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês quatro cores, não é mesmo, tia Joselma? Exatamente. E são elas quais? Nós temos a cor amarelo, vermelho, azul e verde. E nós iremos apresentar agora os materiais da nossa atividade de hoje. Nós iremos usar folha de xamex ou papel A4, né? E a tinta guache, tá certo? Peçam aí para a mamãe e para o papai ajudarem a vocês, né? A conseguirem esses materiais e lá no final da aula a gente vai pedir esses materiais para a gente fazer a nossa atividade. Não é mesmo? Agora, lembra que a gente falou de quatro cores, né? E eu lembrei, tia Joselma, que tem uma musiquinha, né? Do patinho colorido, não sei se vocês conhecem. O patinho colorido, que vai falar também dessas quatro cores. Vamos lá? Vamos lá! O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou Vivo o patinho azul Vivo o patinho azul O patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Vivo o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou Vivo o patinho verdinho Vivo o patinho verdinho Vivo o patinho verdinho Vivo o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo, ele ficou Vivo o patinho amarelo Vivo o patinho amarelo Vivo o patinho amarelo Vivo o patinho amarelo Muito bem! Quem aí gostou da nossa historinha cantada, do nosso patinho que era muito indeciso, não é mesmo? Ele a cada hora tinha uma ideia diferente e resolvia mudar de cor, não é mesmo? Deveria ser muito legal, né? Tia Josema, se a gente pudesse assim, ó, compasso de mágicas, mudar, né? Tomar um banho de tinta Um banho de cores, um banho de tinta e se transformar em outra cor Ah, eu quero hoje ser vermelha, eu quero hoje ser amarelo Não é mesmo? Seria muito fácil E esse patinho, ele foi sortudo, né? Em poder mudar de cor todas as vezes que ele quis E quais foram as cores que ele mudou? Ah, vamos lembrar Ele tomou um banho com tintas e foram diversas cores Quais foram as cores? Amarelo Vermelho Verde E azul Vamos lá novamente, vamos repetir as cores Amarelo Vermelho Verde E azul Será que todos vocês aí de casa conseguem já identificar as cores? Eu acredito que sim, tia amor Olhem aí ao redor Olhem na sala, não sei se eles estão assistindo da sala Ou do quarto, não é mesmo, tia Josema? Mas olhem aí, ó Façam assim uma visão Dê uma voltinha ao redor de vocês E vejam quantas cores tem disponível no local Que vocês estão aí assistindo as nossas aulas E eu lembrei que a gente tem uma musiquinha, uma brincadeira, né? Uma brincadeira E que a gente canta Nós vamos cantar E vocês vão tentar identificar essas cores que aqui na nossa aula foi aprendido Vamos lá brincar, tia Josema? Vamos lá A tia Josema vai representar vocês Mas não pensem que vocês vão ficar de fora dessa brincadeira não, tá certo? Vamos explicar pra eles Primeiro eles têm que aprender a musiquinha Isso, vamos lá Vamos lá Vamos lá É assim, ó Vamos brincar da cor A cor que eu falar A cor que eu disser Vocês vão ter que encostar Contar até cinco e depois voltar Mas tia, será como essa brincadeira? É assim Quando a gente terminar de contar a musiquinha A gente vai falar com a escolhida E vocês vão correndo Tocar Encostar Na cor que a gente falar E assim vocês vão estar trabalhando A identificação das cores Tá certo? A tia Josema vai já entrar aqui Na brincadeira Vamos só exemplificar, tia Moni Sim Vamos cantar e a gente vai dar o exemplo, tá bom? Vamos lá Vamos Vamos brincar da cor A cor que eu falar A cor que eu disser Você vai ter que encostar Contar até cinco e depois voltar A cor escolhida é a cor amarela Um, dois, três, quatro Muito bem Já peguei A tia aqui tava distraída Mas é assim, pessoal Olha o sol A tia vai falar a cor escolhida E vocês terão, ó Cinco segundos Pra encostar na cor Identificar, né? E a tia As tias aqui vão estar esperando E vão estar acreditando Que vocês vão estar entrando na brincadeira Vamos lá, pessoal Sem preguiça Vamos levantar desse sofá Vamos ficar dispostos Se a cor estiver na cozinha Corra na cozinha Não é mesmo? Exatamente Vamos atrás das cores Vamos lá Aprender a musiquinha Vamos lá cantar com as tias Vamos lá Vamos brincar da cor A cor que eu falar A cor que eu disser Vocês vão ter que encostar Contar até cinco e depois voltar A cor escolhida é vermelho Um, dois, três, quatro, cinco Muito bem, tia Joselma E vocês aí? Encontraram a cor vermelha? Opa! Parabéns! Muito bem! Agora vamos ver se vocês vão conseguir encontrar a próxima cor Vamos lá, tia Joselma Agora você vai escolher a cor Tá bom Vamos lá Vamos brincar da cor Da cor que eu falar A cor que eu disser Vocês vão ter que encostar Contar até cinco e depois voltar Azul! Olha, a tia aqui já encontrou o azul E vocês aí de casa Conseguiram identificar Em algum lugar Essa cor? Conseguiram Algumas crianças trouxeram carlinhos azuis Muito bem! Ó, palma pra vocês As tias estão gostando de ver Não é pra enganar, pessoal É pra levantar esse sofá E ir em busca dessas cores Vamos exercitar a identificação E vocês podem fazer essas brincadeiras Depois com o papai Com a mamãe Não é mesmo? E aí vocês vão estar mostrando Que, ó Aprenderam direitinho a aula com a gente Vamos lá mais uma vez? Vamos brincar da cor Da cor que eu falar A cor que eu disser Você vai ter que encostar Contar até cinco e depois voltar Tá, vamos agora só deixar eles A cor escolhida é a Verde Exatamente Vamos lá? Um Dois Três Quatro Cinco Conseguiram Muito bem, meus amores Ó, vamos já, José Vamos dar palmas pra eles aí em casa Parabéns Acertaram todas as cores Então, pessoal Vamos lá recapitular as cores Que foram estudadas hoje Vamos lá mais uma vez Vamos exercitar aí na repetição Vamos lá? Que cor era o patinho colorido? Ele era, ó Amarelo Depois o patinho Quis mudar de cor E ficou o quê? Vermelho Mais uma vez Não satisfeito Trocou de cor Novamente E ele ficou Verde Depois o patinho Ficou Azul Muito bem Nós estudamos as cores Amarela Vermelha Verde E Azul Agora vocês lembram daqueles materiais? Quais são os materiais, Tia Joselma? Que a gente pediu Foi o chamex E a tinta guache Então vamos lá pra fazer essa atividade Todo mundo já está com os materiais aí pertinho Pra gente fazer essa tarefinha Crianças, quais são as cores que vocês mais gostam dessas aqui? Me falem aí Aí eu gosto mais do amarelo, Tia Moni Então nós vamos fazer a atividade Nós vamos fazer a atividade só com uma cor Pra mostrar pra vocês Mas vocês podem fazer, ó Com todas as cores que foram estudadas Exatamente Nós iremos fazer um patinho colorido E para fazer o patinho colorido A gente vai usar algo que todo mundo tem Não é mesmo, Tia Joselma? Será, Tia? Que eu tenho mesmo isso em casa? Além da folha e da tinta Nós iremos utilizar o que, ó? As nossas mãozinhas Tá bom? Então vamos lá, Tia Joselma? Vamos explicar? Aí, com a tinta guache Nós iremos sujar toda a mãozinha Pra enche-la Com bastante tinta guache Vocês podem pedir pra mamãe A Tia Moni vai aqui, ó, passar Ajudar vocês, tá? Pra deixar a mãozinha bem sujinha A cor que a Tia Joselma escolheu Foi a cor amarela, né, Tia Joselma? Que é a primeira cor do patinho Pronto, tá bom? Tá ótimo E agora o que nós vamos fazer? Nós iremos, ó Carimbar o papel Deixa eu tampar, Tia Vamos lá? Olha Cada um vai escolher a sua cor preferida E vai carimbar o papel Agora vamos mostrar o exemplo já sequinho Que vocês vão ter que reservar Depois que carimbar com a tinta Ela vai ficar um pouco molhadinha Então pra evitar que borre Que manche A atividade de vocês Reservem no local Pra secar, tá bom? E aí, ó Depois passam o contorno Colocando os pezinhos Aí vocês vão usar a criatividade de vocês Tá bom? Passam o pezinho O bico do patinho Um círculo pra representar A cabeça do nosso patinho E o olhinho, tá certo? E olha aqui como a gente falou Que vocês podem fazer, ó De todas as cores Que foi estudada aqui, ó Nós não fizemos, ó O patinho amarelinho Falamos sobre o patinho azul Sobre o patinho vermelho E sobre o patinho verde Então essa será a tarefinha de vocês Tá bom? Passam com todas as cores, ó E peça pra mamãe deixar Assim, ó Bem bonitinho Depois de seco e feito Peçam pra mamãe, ó Adicionar as atividades Tá bom? Com as atividades lá da escola Colocar em anexo lá Com as atividades da escola Pra enviar pras tias Fazer a correção Certinho? Certinho? Certinho Agora tem outra musiquinha Vamos encerrar essa aula Com uma música bem divertida Que eu amo Que também fala das cores E também fala, ó Das quatro cores E é o nosso elefantinho colorido Né, Tia Joselma? Gente, antes de nós encerrarmos Com essa musiquinha Não esqueçam, tá bom? Perdeu a aula de terça Nós estamos aqui Todas as terças-feiras Qual é o horário, criançada? Que nós estamos aqui Nove horas Isso mesmo Às nove horas Então não percam Pede pra mamãe acordar vocês cedo Vocês tomarem aquele café Reforçado E vir esperar a gente Sentadinho Pra nossa aula começar Porque esse é o projeto Escolha em minha casa Projeto de vida Não esqueçam, pessoal Tá certo? Se não deu pra assistir Ah, Tia Deu um problema no sinal A minha TV não ligou Então pede pra mamãe Ir lá no canal da CEMED Rosário Não é mesmo? Pede pra se inscrever E lá estará Todos os nossos vídeos Vocês podem revisar Houve alguma dúvida Nas atividades Pede pra mamãe acessar Mostrar os vídeos pra vocês E vocês terão acesso Pra vocês tirarem as dúvidas E rever as nossas aulas Tá certo? Exatamente Vamos agora pra nossa musiquinha Vamos lá Nossa musiquinha é O elefantinho colorido Tá bom? E aí, galera Vamos lá? Tum, tum, tum Quem bate aí? 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 Tum, tum, tum Peraí, peraí, peraí Quem que é? Sou eu, minha mãezinha O pintor, ele é o fantim Sou eu, seu filhinho O pintor, ele é o fantim Pode entrar e se sentar Pode entrar e se sentar Conforme as pinturas Nós iremos conversar Conforme as pinturas Nós iremos conversar Elefantinho colorido Que cor? Amarelo! Na cozinha quero um pé de bananeira Na cozinha quero um pé de bananeira Sou para alegrar o coração da cozinheira Só para alegrar o coração da cozinheira Elefantinho colorido Que cor? Vermelho! Na varanda quero frutas vermelhinhas Na varanda quero frutas vermelhinhas Só para alegrar o coração da mamãezinha Só para alegrar o coração da mamãezinha Elefantinho colorido Que cor? Ágil! Lá no portão quero um grande cachorrão Lá no portão quero um grande cachorrão Só para espantar a cara feia do ladrão Só para espantar a cara feia do ladrão Elefantinho colorido Elefantinho colorido Que cor? É que você pintasse um pouquinho de alegria Tum, tum, tum Quem bate aí? Tum, tum, tum Quem bate aí? Tum, tum, tum Tchau, criançada! Um beijo grandioso da tia Espero que vocês tenham gostado da nossa aula E a gente espera vocês na próxima terça-feira Até a próxima! Tchau, tchau! Beijo! Quem bate aí?